Fala rapaziada do vlog, tô ligado e gravando esse vídeo pra você, show de bola, beleza pessoal? Pessoal, você que tem moto, você que tem moto de liga leve, que não, às vezes fura, você só enfia o macarrão lá Tem novidade pra você na área, novidade pra você na área A Michelin, eu não sei se pronuncia Michelin ou Michelin, eu não sei né Eu só sei que essa empresa aí está revolucionando a época dos pneus, dos pneus no caso né Eles agora revolucionaram os pneus de carro e logo, eu acredito, pode ser que eles façam só de carro Mas pode ser que eles façam de moto, eu vou falar pra vocês aí o porquê a Michelin realmente revolucionou a era dos pneus Quem vai sofrer nisso aí, quem é, quem é, quem vai sofrer? Os borracheiros, é os borracheiros que vão sofrer Vou mostrar pra vocês aí o que a Michelin desenvolveu para o lançamento em 2024 É, em 2024 aí vai entrar aí o pneu praticamente entre aspas Pneu blindado, eita maravilha Pneu blindado da Michelin, vou deixar aqui pra vocês aqui do lado aqui a foto do pneu Que a Michelin vai lançar em 2024, ou seja, vai revender, é, vender em 2024 né Então já foi aprovado, testado e aprovado E em 2024 ela entra no mercado para vender o pneu blindado, pneu sem câmera de ar né Então vamos lá, ó Pneu sem ar é a prova de furos da Michelin Começaram a ser vendidos, começarão a ser vendidos em 2024 Por enquanto é pneu de carro, eu não sei se eles fabricam pneu de moto né Mas vamos lá, a empresa francesa ressalta que pneus também reduzem o número de manutenções e danos no meio ambiente né Olha só que maravilha Com as laterais vazadas, banda de rodagem sustentada por lâminas de fibra de vidro Cobertas de borracha e pneus sem ar Na Michelin já foi testado e aprovado A empresa francesa desenvolveu o IPTIS O IPTIS Sigla em inglês para Sistema Único de Pneus à Prova de Furos O que permite viagens seguras e sem transtornos para danos no item Eles chegarão ao mercado em 2024 Olha que maravilha Aí eu falo para vocês, é vantagem ou não é? Olha que maravilha, cara Imagina você de moto, você de carro fazer uma viagem tranquila Sem preocupação de furar pneu Pode andar dentro do mar, dentro do estoco Caco de vidro, prego Nunca vai furar Ou seja, você nunca vai ter dor de cabeça de parar de madrugada No meio das estradas No meio do deserto Entendeu? À noite, às vezes você está viajando à noite E o pneu fura E você fica no meio do nada No meio das estradas Correndo o risco Trocando o pneu do carro Agora, acabou com isso em 2024 Realmente, ó Show de bola Parabéns para a Michelin A empresa é francesa e italiana Acho que é italiana, ela Vou até ver aqui para vocês aqui É que acho que é italiana, ela Bora, meu filho Me ajuda aí, celular É... Ressalto Agora, é francesa Francesa A Michelin, empresa francesa Revolucionou a era dos pneus Se você gostou desse vídeo Se inscreva no canal Mande esse vídeo aí para os seus amigos que tem carro Né? E para outras pessoas aí que pretendem comprar carro E vai adquirir esse pneu em 2024 Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau